E se é o Didi Robô, tá lançando um novo modo Se tem uma rodinha de cinco, tem uma cabeça no meio que condena a porra toda É puta chefe, é puta chefe Ela que selecionou as piranha pra fazer o match match Vai é puta chuta, 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 chefe É puta chuta, 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 chuta É puta chefe, é puta chefe Ela que selecionou as piranha pra fazer o match match Vai é puta chefe, vai vai, ela é puta chefe Ela que selecionou as piranha pra fazer o sex A Vanessa mete a cara É puta chefe, é puta pro match Mete, 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 mete É puta gente, mete Ela é puta chefe, é puta jovem Mete, 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 mete É puta bruna Mete, mete, ela é puta chefe É puta chefe Mete, puta Jorge Mete, dadá, com daga, boquete É puta bruna Mete, a Fernanda é puta chefe Mete, a Priscila Mete, dadá, com paga, boquete Vou chamar as puta, eu vou chamar as que mete Eu vou chamar as puta, eu vou chamar as que mete Puta Bruna mete, 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 mete A Júlia mete, 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 mete Para calar, mete, 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 mete Vai oriando a tua mete, puta, você tá no ferrado Pode, mete, 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 puta, com droga em poquete Fala demais, tá com droga em poquete Fica de quatro, vai Fica de lado, vai Fica de bruxo, vai Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma caralho Toma aqui, toma caralho Toma aqui, toma caralho A pé porra da buceta Arreganha esse rabo Caralho, vai, toma caralho Toma aqui, toma caralho Toma aqui, toma caralho Toma aqui, toma caralho A pé porra da buceta Arreganha esse rabo A pé porra da buceta Arreganha esse rabo Ela quer pau, ela quer pica Ela quer pau, ela quer pica Ela quer pau, ela quer pica Tá com o cê, tá com o cê, mas vai Esse é o Didi Robão Tá lançando a nova moda Pega aí, pega aí, pega aí Pode copiar, pode copiar que eu deixo Tá sabendo, né Esse é o Didi Robão Tá lançando a nova moda Poda, 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 poda